Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu tenho que conversar com pessoas daqui da cidade Para poder descobrir como entrar no centro para procurar o Ted O Ted está para lá e ela quer perguntar algo sobre Luke Mouser Vamos só ver uma coisinha que eu não lembro se eu carreguei as habilidades Bem eu já tinha já carregado as paradas e pelo visto não dá para... Já tinha carregado as habilidades já E outra coisa que eu tenho que fazer eu tenho que dar uma dormida Porque entrar no centro tem esse corpo novo aqui Ou alguma coisa mas não deu para ler Aqui é onde entra né Mas acho que não dá nem para passar aqui É, não dá para fazer nada aqui ainda Nem lembro se vai dar para o futuro não Tipo, muito na frente né, pode crer Tem que lembrar com quem exatamente tem que falar Ah, ninguém quer me dar resposta Tá, ele falou que vê Digimon indo entrar lá Então tipo... Mas eu penso... Hum... Eu tenho Digimon Mas na verdade não é isso não É... É outra coisa Se você vai ao ginásio, se você não treinar seu Digimon... Não alguma coisa Porra sabe... Tá bom nervoso às vezes essa porra de... De... De tradução... Tem parte do jogo que está na moral Mas... Mais para frente começa a ficar toda escaralhada Pronto, agora já salvei, já descansei, tudo certo Eu acho que eu tenho que ir cá para baixo Não tenho certeza mas eu acho que é Agora mesmo eles estavam gritando... Meu sonho é me tornar um Digimon Eu acho que não é aqui não E então... Ahha... Eh eh eh... Está... Está bem hoje... Ah... Não é bem não... Não é bem não... Não é bem não... É, eu acho que eu falei com todo mundo da cidade É, é Digimon, não deu pra entender o que ela fala, ah mano, isso é muito vacilo Antes eu parabenizei quem traduziu, mas estou removendo minha parabenização Eu acho que agora eu tenho que ir aqui pra falar com os idosos E eles vão estar vestidos de Pokémon Digimon, é isso mesmo Sou uma roupa de Algumon, veja só o seu Digimon lá Aí eu preciso agora falar com o Etemon Pra ele chegar e me dar uma roupa dessa Ué Etemon, ah eu não sei Não tinha ninguém aqui quando eu vi, é, bem, vai embora e não me incomode Tá, nitidamente, se o cara vende roupa de Digimon e tinha um Etemon aí Agora tem um cara que implica que ele também tenha roupa de Etemon Isso é, isso é muito besta pensar diferente disso Ué, a Kayle não tá aqui ainda mais Onde é que tá essa garota? Ali está você O que é um homem em vez de Etemon? O que você está dizendo? Ele é o Etemon Você não consegue guiu isso? Ele usou uma roupa de Etemon Bom, se você lhe perguntar eu estou segura que é alguma coisa Esperei você no caminho subterrâneo Que caminho subterrâneo, meu Deus Tá Deve ser por aqui Puta que me pariu Por que tudo tem que ter? Tu tem relação nessa desgraça Ah, pelo menos ele tá aqui Ah, é você de novo Eu falei pra você que o Etemon que você está procurando não está aqui Haha É, bem, claro que não Porque você é o Etemon O que? Eu sei o seu jogo Você está usando uma roupa de Etemon Ah, você descobriu isso? Isso é uma merda Ei, não conte pra ninguém, ok? Eu vou te dar isso aqui em troca Uhul É roupa de Agon Isso é um segredo entre nós dois Já é? Bem, temos um segredo Ah, tá ela aí Ei, mediuque Então, vamos nos trocar para virar com Digimon Ei Olha o que eu consegui Perfeito Isso tudo vai ajudar a gente sem problema Vamos botar a roupa de Agomon E procurar pelo Ted Já estou de Agomon? Hehe Como é isso? Eu pareço um Digimon? Fique com silêncio Deixe sua boca fechada Nós queremos que eles descubram que nós não somos Digimons Ah é, isso é verdade, eu entendo Tem algo que eu preciso ver Então... Eu vou em frente Mediuque, você Vá procurar pelo Ted Assim que eu tiver terminado Eu vou em contato com você Ok, ah, mas tenha cuidado Não se preocupe Eu não sou igual a você Ridicula Ridicula O que houve com a Kayle? Ela está bem estranha desde que ela chegou aqui Ah, eu preciso achar o Ted Vou achar o Ted Ah, eu corro igual o Naruto Desculpe, apenas pessoal autorizado e em frente O que? O Digimon de novo? Ah, sim Eu sou um Digimon perdido Primeiro um Albumon Rosa E agora você Você pode passar Você pode passar Mas não fique entrando no caminho das outras pessoas Tá pelo visto aqui Não dá pra ir Tem que ir nessa direção Acho que é bem restringido por onde eu posso passar Ai E aí Ei, medíaco Você está atrasado Ahn? Quema? Você terminou já? Ahn, sim Você achou o Ted? Não Não achei nenhum lugar Eu também não Eu porvorei tudo quanto a canto Ele disse que ia estar no O O Centro de Administração eu me pergunto o com com dentro daquilo está você não tem um sentimento que está aí dentro nós não saberemos até que nós olharmos nossa glória deus é a ok vamos entrar então cheirinhos né cara pelo amor de deus é o game master é vamos esconder pelo amor de deus o que vocês estão fazendo nós não podemos conseguir é continuar com os seus planos desculpe-me é nós estamos intensificando nossa busca nós vamos achar ele é só questão de tempo hum me perguntam sobre o que eles estão falando e caralho o ei porque tem digimon aqui hum fudeu você não pode se fugir ele parece super é parece suspeito peguei o que vocês dois estão fazendo aqui nós estamos procurando para um amigo nosso tédio ah entendi perdão por surpreender vocês eu estou preocupado com o seu amigo também luke mouse deve ter ele como refém luke mouse ele é um homem horroroso ele está tentando destruir o mundo de mão online é ele é a razão que nós estamos tentando problema no sistema mas todo mundo está tendo tanta felicidade com digimon online eu não posso acreditar nesse luke mouse todo mundo da nossa nosso grupo está procurando por luke mouse agora ah é já sei você pode ajudar a gente claro deixe com a gente muito obrigado estou contando com vocês é nós ouvimos que ele foram para o setor leste leste eu vou pegar aquele luke mouse o que está acontecendo com que eu a bem eu tenho digimon que eu posso contar com eles ok garotos nós vamos para o setor leste oeste algum lado o outro setor terceiro setor é chamado de terceiro setor e agora puta que me pariu tem que fazer um caminho desgraçado da desgraça muito longo para poder chegar onde é que eu estava e ver as paradas para continuar minha busca sobre o o ovo ovo do da sinceridade que ele vai fazer chamar o submarinimon eu acho que agora aparecem bichos mais fortes aqui não sei mas existe essa possibilidade o final de 100 aparece bicho mais forte aqui finalmente o final de 100 o final de 100 o o o forte, hein? Mas eu sou mais. Pô, não vou pegar o level 71 não, pelo amor de Deus. É, esse bicho aí é novo. Coca-Toremon. Fortinho. Daquele bate. Fala que no mano na mano, cara, porra, na porrada, no soco, na trocação aqui, com o gris na mão fica muito difícil chegar em gris de monstros. Fica bem difícil aguentar na porrada. E caramba, tá tendo cedo a mão aqui. Poxa, uma coisa que eu enfrentei muito, 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 foi ser a mão naquele hotel lá, do setor sul. É, pelo menos tá menos chato, né? Seguir esse caminho que, porra, tô ganhando... XP é igual quando eu tava treinando, então... E tô seguindo com o propósito, mas porra, quando eu tinha que andar aqui... Eu vou ver uma coisa que, às vezes, aqui na cidade de Seiryu, eu posso achar o... O maluco que vai poder liberar, eu lutar contra o... O maluco que vai poder liberar, eu lutar contra o... Não, provavelmente isso não vai acontecer. Porque eu já tenho ele. Não sei. É, ele tá aqui. Ei, o seu Guilmão é legal. Vem nele pra ele ficar mais forte. É, não, não vai ter como... Ainda não. Na verdade, não vai ter como porque eu já liberei. Tipo, se você não tiver num grupo que não tem o Guilmão, você troca ideia com aquele maluco e vai perguntar se você... Pode conseguir pra ele o DDNA de um Metal... War... Guilmão? Metal Guilmão? War Guilmão? Sei lá. Negócio desse. Aí você... Um pouco depois da cidade de Suzaku, Você encontra um bicho que... Um War Guilmão lá. Muito louco. Que você tampa na porrada com ele e você vem sendo ele. Ele é bem forte. Mas você vem sendo ele e você já libera o... O Guilmão pra poder usar. E tipo, assim, tem pra todos os Digimons, inclusive, um que você não dá pra pegar... É... Escolhendo entre os três grupos de início. Que é o Vimão. O Vimão você precisa fazer uma missão extra pra conseguir capturar ele. Que é nessa mesma situação lá. Mas eu não lembro da que cara tá. Porém... Eu vou fazer de todos eles. Porém... Eu vou fazer de todos eles antes de zerar o jogo. Isso é uma promessa. Um dos que dê pra eu fazer, né? Porque tem um dos que... Um dos Digimons que eu já tenho. Não tem como fazer de novo. Então... Basicamente... A meta desse episódio... Era chegar... No Setor Sul. Aí daí pra frente eu vou seguindo minha trilha da vida. E procurar o ovo do demônio lá. Pra conseguir... Invocar... O Submarine Mon. E essa é a missão que eu vou estar seguindo nos nossos episódios. Então até o próximo episódio. É nóis!